Música Meu nome é Carlos Alberto Ferreira da Silva Em contrapartida, Prêmio Cultura JAR Lei Aldeblanc, Prefeitura de São José do Egito Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes Bem, eu trabalho há mais de 15 anos com áudio Locação de som de aluguel, shows para bandas Faço mixagem para bandas E trabalho há um bom tempo já com mesas analógicas Onde eu comecei, com mesas analógicas Na época onde você precisaria ter um rack Um rack grande Com gates, compressores, reverber Hoje, temos, trabalhamos com a A linha digital Mesas digitais Onde temos todos esses rackers Tudo dentro da console Certo? Aqui nós fazemos uma mixagem Para bandas, shows ao vivo Com fraternizações Palestras Certo? Onde temos Onde temos na mesa Equalizadores Paramétric Temos gate Compressor Tudo isso por canal individual Temos 16 saídas auxiliares nessa mesa No caso específico dessa mesa 16 canais auxiliares Temos 32 canais de input Entrada para banda Em XLR E temos 6 canais em P10 Desbalanceado Certo? Na mesa digital Nós fazemos muito o ao vivo Som ao vivo para bandas Shows, eventos Com fraternizações Mixando O som Tanto para os músicos Como para o pessoal Os convidados do evento O pessoal que vai curtir a festa A gente trabalha Quem faz a mixagem Entre o músico Fazer a entrega Da mixagem O que o músico está se expondo Naquele momento A gente tem que repassar para o público O que o artista Que está em cima do palco Está querendo passar Juntar a mixagem Com bateria Baixo Guitarra Percussão Sanfona Teclado Outros instrumentos Com a voz Fazer a união de todos Como se todos fossem uma pessoa só Juntar tudo Tudo Vários canais Por exemplo 32 canais Em apenas Dois canais O LR No caso Certo Fazendo também A captação De multitrack Para bandas individuais A 32 canais Para gravações E assim Gravando o CD Naturalmente É isso É um pouco do meu trabalho Que Deixou um pouco a desejar esse ano Mas Vida que segue Certo? Muito obrigado E até mais E aí E aí Amém. 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 Simbora, olha minha gente, vamos dançar Segura Sem você, vou te ver o curto, porque eu tô feliz Quando eu sei se te falei, seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração, hoje eu te amo demais Seu amor pra mim se faz, não pode me agarrar, não pode me agarrar Eu sempre fui, coisa linda Eu vou alterar alguns riscos do meu RG Do cinco O mar de rua O meu amor, eu tô feliz O meu amor, o meu telé, conto e morrer O meu amor, eu tô falando, fazendo o meu RG Eu fico de uma vez, portanto, esse dia eu sei Eu vou mudar o meu RG O que mais? Até? Até a minha filatura, o que eu vou encontrar Já tem Já tem Já tem, eu embora, eu não vou mudar Eu penso em fazer uma plástica e usar A plástica é o ente de cunha E pode poder me gerar O que mais? Quero ouvir, hein? Bem, bem, bem 70 68 Agora que vamos pular O parceiro Galeguinho, o Brasil precisa de você, viu? A nossa CD é o meu patrão Sintone que vai ser o tempo Será isso que é o seu tempo? Hoje Será que eu vejo? Será que eu vejo? Já dos filhos na plantarinha 14 dias que são certos, o que é expectado? Já dos filhos na batera Só se vem Alô Por que você O que você tem? O façado O que você tem? Carlos Nix Abraço ao Cleiton Pronto, um pouco Vem pra cá, Juventus É, vai caramba no meu Brasil Sim, 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 sim Puxa, vai vir Eu gosto mesmo dessa vida E ninguém me vai botar Eu peguei a minha alegria Ela é doerar o ar Dançar de rosto, calado Dançar de rosto, calado Tira com os fones Vem pra ser bem revelado Tira com os fones É porró, aperta o bem, a babara Ei, 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 moeda Sape, cavalo, vaqueira Com essa sua vaquejada Ei, 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 moeda Houve dia mais ou menos Essa não diga E o quê? E o quê? Ei, ei, moeda E o quê? Igual que sua vaquejada Ei, ei, moeda Houve dia mais ou menos Essa não diga Chama aqui Essa é boa demais Você me pegou Eu aprendi a gostar E quando ia se amar me deixou Eu vou voltar, eu me tirar na minha mente Vai dar pra tempo, mas eu vou te esquecer Não é possível que eu não encontre outra pessoa Boa quem esteja à toa e melhor do que você Eu vou voltar pra me tirar da minha mente Vai dar pra tempo, mas eu vou te esquecer E não é possível que eu não encontre outra pessoa Boa quem esteja à toa e melhor do que você Que não me faça sofrer Sertão, fogo Água de compensatura do Brasil Vem pra cá, meu amigo Chiu Vem pra cá, meu amigo Chiu Vem pra cá, meu amigo Chiu Vai me encontrar Deixa Ver de ver você bater na minha porta Tá, 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 tá Deixa Acê bateu quem recorre melhor Deixa Acê bateu quem recorre melhor Deixa 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 Deixa